Muito bem, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017, vendo aqui os efeitos de áudio. Muito legal, né? É legal mesmo você brincar com isso. Sendo que cada versão do Premiere vem trazendo alguns recursos novos, vão tirando alguns recursos, vão melhorando outros. Legal mesmo esse efeito aqui, olha. Multiband Compressor. Na verdade ele coloca uma mesa de efeito FX. Deixa eu entrar para você ver aqui no edit, olha. Quando você coloca aqui, olha. Clip FX Editors. É como se fosse uma mesa profissional, onde vai dar vários resultados de som profissional. Vou dar um play aqui. Deixa eu baixar um pouco o volume. Baixar o volume aqui do som, não o volume aqui. Olha só, nós temos aqui, então, olha. Os gráficos, as ondas de som, a saída, né? Output ganho, já pode dar um ganho de saída aqui, se você quiser. Aqui nós temos, então, os modos, certo? Nós temos os modos de trabalho aqui, olha. Aqui nós estamos no modo profissional, Broadcast. Agora, deixa eu aumentar aqui para você poder ouvir. Está muito baixinho aqui, olha. Eu vou parar de falar. Isso é profissional. Vou pegar aqui o Classic Master. Já deu uma diferença de áudio aqui. Profissional, clássico, Deezer. Deixa eu deixar um pouco mais baixo. Drums, Dreams. Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar um YouTuber. Olá. Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar um YouTuber. Olá. Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar um YouTuber. Então, cada um desses presets que eu escolho aqui, olha. Ele vai me dar um resultado de um som profissional. Olá. Deixa eu parar aqui. Assim, olha. Todos esses sons que eu estou ouvindo aqui, você está ouvindo aí no seu teste. Não sei se é com a sua voz, a voz de alguém ou esse mesmo arquivo meu aqui. Você consegue ouvir a diferença, tá? Aqui para mim, de repente, você não consegue ouvir que está baixo. Porque o microfone está de costas. O microfone está para mim e está de costas aqui para a tela do computador. Não tem como pegar a minha voz e a voz ali ao mesmo tempo com a qualidade e tal. Mas o que eu acho legal nisso aqui é que todos os efeitos são efeitos diferentes. Mas a qualidade é perfeita. Todos eles são legais. Sabe? Todos eles são muito legais. Eu sei que poderia usar profissionalmente. Vou continuar ouvindo aqui, tá? Só dar uma barra de espaço aqui. Olá. Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar um YouTuber. Olá. Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar um YouTuber. Olá. Olá. Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar um YouTuber. Esse aqui parece que eu estou em uma sala, né? Com eco. Com um pouquinho mais de eco e tal. Vamos ver isso aqui. Olá. Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar um YouTuber. Olá. Voltando aqui com... Em todos eles, você pode modificar um pouquinho aqui as propriedades. Tanto num canal só ou no outro, tá? Então, você consegue modificar aqui. Tu pode aumentar a frequência, diminuir a frequência. Pontos médios, pontos altos. Pontos baixos. Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar um YouTuber. Então, é legal que a gente consegue sempre ver um resultado diferente. Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar um YouTuber. Olá. Voltando aqui com o nosso curso de... Olha, comparado com esse aqui, ó. Olá. Voltando aqui com o nosso curso de... Esse aqui está mais eco. Esse aqui está bem limpo, olha. Olha a diferença. Olá. Voltando aqui com o nosso curso de como se... Então, legal é isso. Eu acho legal demais isso aqui. Voltando aqui com o nosso curso de... Você não precisa conhecer. Esses aqui não tem uma... Não precisa juntar. Tipo, eu fiz esse vídeo que a gente vai ver daqui a pouquinho mais. Às vezes depende de um recurso que você coloca. Áudio não. Tu colocou o áudio aqui, vê o que já consegue ouvir. Ficou legal, não ficou? Voltando aqui com o nosso curso de... Eu acho muito legal isso aqui, cara. Olá. Olha. Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar um YouTuber. Prontinho. E o WalkTalk. Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar um YouTuber. Som de WalkTalk. Muito bem. Vou deixar profissional aqui. Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar... Beleza. Deixa eu baixar um pouquinho a frequência aqui como estava. ...como se tornar um YouTuber. E está pronto, cara. Pode ir no modo espectro aqui. Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar um YouTuber. Ok? E assim, se você não gostou, quer ver a diferença de um... Voltando aqui com o nosso... Pro normal. Olha o normal. O curso de como se tornar um YouTuber. É um pouco mais de ganho na voz. Ok? Então esse é o nosso FX Editor. Nossa mesa de efeito de som aqui dentro dos efeitos. Aqui no nosso Adobe Premiere. Cara de mal é só cara de mal, tá? Só um cara bonzinho. Super do bem. Beleza? Então é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau.